Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre segurança da informação golpes que estão dando nas redes sociais através do YouTube, WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram e por aí vai é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, dentro da plataforma do YouTube eu recebo também embaixo dos vídeos vários fakes, várias pessoas se passando por outras pessoas pessoas tentando vender produtos no nosso canal e nos outros canais também pessoas que se falam que é fácil conseguir cartão de crédito e a gente acaba pegando alguns pela malandragem, né? Então, por exemplo, o caso da nossa amiga Soninha, né? Ela posta nos nossos vídeos, lógico que não vai poar porque eu não deixo isso acontecer e muito menos eu vou divulgar o celular que eles colocam aqui pra vocês não cair na armadilha mas ela coloca, igual vocês estão vendo na tela do vídeo aí tem um rapaz que clona cartão, no WhatsApp dele é tal eu já comprei duas vezes com ele, deu super certo o nome dele é Jackson ele vende informações de cartões válidos, de várias bandeiras ele passa todas as informações, nome, data de vencimento, código de segurança CPF, senha, número de central de entendimento pra consultar limites, tal, 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 tal pacote 100 a 800 reais passando de 2 mil a 10 mil cada cartão no pacote sempre minhas compras são aprovadas já reformei e imobiliei minha casa com cartões que comprei dele não são rastreados, então não há nenhum problema pra quem usa pode chamar que eu garanto e é garantido, hein? o WhatsApp dele é tal a TT Soninha Leal que maravilha, né Soninha? deveria ter vergonha na cara em ser brasileira e não querer aplicar golpe nos seus irmãos brasileiros, não é verdade? é uma vergonha, né, pra nós brasileiros encontrar esse lixo de pessoas assim que tentam dar golpes nas pessoas olha aí o que ela tá falando vender no cartão clonado, né e ainda falando que é de 100 a a 10 mil, né de 100 o pacote é de 100 a 800 reais tem que pagar e o limite que é de 2 mil a 10 mil reais aí eu te pergunto no caso dessa senhorinha que não é verdade pode ser ela, pode ser ele que é Nick Falso, né? vamos supor que seja verdade o que ela esteja falando por que que ela tem todas as informações, né e ela tá vendendo por 100 a 800 reais e o limite que eles liberam é de 2 a 10 mil reais por que ela mesmo não passa esses limites que ela tá falando que tem de 2 a 10 mil nas maquininhas de cartões que ela deve ter e ela mesmo ganhar todo esse dinheirão ao invés de cobrar de 100 a 800 reais deu pra você sacar? quer golpe? então se você paga de 100 a 800 reais pra eles você nunca que vai receber nenhum contato porque assim que você deposita na conta deles eles te bloqueiam no WhatsApp eles te bloqueiam no Instagram no Facebook e por aí vai e tomem cuidado porque eles tentam se passar pela gente que somos pessoas honestas íntegras e aí eles usam o nosso canal e canal de outras pessoas também que eu sei e aí eles ficam que eu sou fulano de tal olha o canal meu lá é renomado eu tenho milhares de inscritos então eles conseguem conquistar as pessoas assim aí depois tem uns perna de pau aí que fica vindo falando que comprou com a gente cartão então eu tô mostrando pra vocês essa mensagem que eu recebi no vídeo do limite do Inter e eu bloqueio essas pessoas são expulsas do canal né mas aí eles criam um nick falso vai entrando com outros nicks tá vamos ver mais um aí coitado tem um também que tem esses cartões falsos que essas empresas ficam criando também pra enganar vocês então coitado esse Léo Gamer aqui mandou um e-mail pra mim falando que tem um cartão chamado neocardblack.com que você paga 49,90 e eles emitem o cartão e aí ele falou que entrou em contato no site e viu que ele acha que é seguro eu não sei que pesquisa que vocês fazem pra pagar 49,90 e entrar nesses sites falsos achando que vai ter um cartão por exemplo um black por 49,90 só você ser uma pessoa inteligente pra saber que não existe nenhum tipo de cartão desse por 49,90 tem algumas regras né mas nenhum cartão você tem que pagar primeiro pra receber ele nenhum desses cartões eu paguei pra receber então portanto já vê que é golpe mas um caso gravíssimo nesse site que o site é https 2 pontos barra barra neocardblack.com você já tem que estar suspeito de ver um site como esse porque se você colocar www não entra e se você pesquisar o cnpj do site neocardblack vocês irão entender que eles copiaram o cnpj do banco votorantim colocaram nesse site falso pra mostrar pra vocês que existe o cnpj quando você pesquisa você vai ver que é do banco votorantim né esse cnpj portanto tá claro aí que é um site falso outra coisa não é blindado o site portanto mais falso ainda tomem cuidado cartão falso também boa noite boa noite galera ai quem tiver interesse saldo em cartão em nome de terceiros chama no whatsapp né aí tá o ddd 081 não vou dar continuidade adriano júnior mais um golpista espalhando informações nas redes aí tá bom e principalmente pra cartões de clientes que fala que é negativado no spc tomem cuidado gente tá aí então pra vocês verem o que tá acontecendo nas redes sociais aí como eu só tenho o canal do youtube onde vocês podem escrever e fazer comentários então eu trouxe do youtube pra vocês verem o que tá acontecendo aí nas redes sociais acontece isso pelo youtube vocês imaginam pelos grupos do whatsapp facebook eu conheço muitos que estão caindo em golpes aí por estarem em grupos permitindo que isso aconteça eu espero que vocês não caiam nessas armadilhas de grupos de facebook grupo de whatsapp e outros grupos que existem por aí porque muitos estão infiltrados como aqui no canal do youtube que vocês viram aí na imagem na tela que eles mandam e aqueles canais que são abertos recebem essas informações e aquelas pessoas que não tem conhecimento do assunto acabam caindo nessas armadilhas desses bandidos desses fraudadores que fazem com que as pessoas caiam na armadilha deles tá e aí a pessoa fica chateada perde dinheiro perde até mesmo dignidade por cair numa situação dessa então esse foi o vídeo de alerta pra vocês tomarem cuidado não passem telefone não passem e-mail pra ninguém pra vocês não caírem nessas armadilhas da rede social tá bom esse foi o vídeo de hoje referente a segurança da informação vamos para os abraços então abraço de hoje vai pra galera de curitiba um grande abraço que o chegando hein o pessoal de guarapuava um grande abraço pra vocês também a galera de goiânia ligadinhos no nosso canal o pessoal de porto seguro o pessoal de porto de galinhas a galera de salvador o pessoal de pernambuco ligados no nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus